Fala galera, beleza? Eu vim aqui mostrar pra vocês o RC Pro o 2, a versão nova que é o mesmo que funciona no Mavic 3 Pro pra você fazer live com o Avata 2 e o óculos RC3 é igual aos 3 você vai precisar de cabo USB-C USB-C, USB-C, pra ligar o óculos no controle vai precisar de um adaptadorzinho HDMI grande pro pequenininho pra ligar embaixo do rádio controle e algumas configuraçõezinhas no RC eu vou ver se eu consigo gravar a tela pra deixar os dados da tela pra vocês então vamos ver enquanto se eu não conseguir vai aparecer assim mesmo então assim, vocês vão vir aqui na tela principal do controle vai subir aqui vai vir aqui em configurações aí vai aqui embaixo vai ter a opção dispositivo RC Pro lá pra baixo aqui no número de versão você vai clicar várias vezes em cima várias vezes até aparecer assim você é um desenvolvedor eu já sou daí ele vai aparecer ele que eu já sou então aí clicou várias vezes ele vai aparecer assim você já é um desenvolvedor fechou aí você vai voltar aqui tá e vai lá em cima lá ó em tela aqui ó tela aqui em tela você vai lá embaixo tem aqui FPV Live ao conectar o Google tal, tal, tal aí você vem aqui marca essa opção dá um OK pronto o USB Live está ativo tá feito isso você vai voltar aqui no DJI Fly e aí vou fazer as conexões vamos ligar o drone tá ligando o drone vou ligar o óculos ligando o óculos você vai pegar vai ligar o HDMI atrás do rádio aqui no caso embaixo do rádio tá ele já vai vai tá pronto ó ele vai aparecer na tela lá se eu for ver na tela já apareceu lá o DJI Fly tá agora eu vou ligar o USB-C no controle e vou ligar o USB-C no óculos tá automaticamente ele já mudou lá pra Avata na tela pode ver ó mudou pra Avata aí eu venho aqui em guia de conexão ele já vai aparecer a tela do Avata tá ó tô voando aqui ó ó está aparecendo ó tá ah mas a minha tela tá aparecendo o OSD no meu caso desativei tá ah mas eu quero ativar o OSD pra aparecer o OSD na tela aí eu venho aqui no óculos tá configurações câmera lá embaixo em opções avançadas de câmera gravação da exibição da câmera ó já apareceu lá tá vendo ó ó já apareceu o OSD lá então pra você desativar o OSD você vai ali ó ó configurações câmera vai lá embaixo configurações avançadas e desativar essa opçãozinha aqui ó segunda opção gravação gravação da exibição da tela feito isso ele já some o OSD tá então cara isso aqui resolve um problemão tá tanto é dá pra fazer isso pelo aplicativo também né nativo no celular ali do JR Fly você pode usar o celular pra fazer isso só que tem delay né e aqui tu não tem delay quase nada né se for ver aqui ó se tu for ver aqui ó ó eu passo a mão ó ele já ó é rapidão entendeu é muito rápido feito galera então é isso aí um vídeo rápido né de informações bem úteis pra quem quer fazer esse tipo de trabalho valeu deixa o like pra nós aí curta e compartilha